Algumas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, me confundindo, deixando minhas emoções me confundindo porque minha sogra plantou a semente. A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Todas as coisas que ele estava falando para mim estavam fazendo sentido alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo e antes disso ele falou um palavrão, sabe, pegou um palavrão assim, pegou no saque e balançou assim na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás e elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrarem, falou, pede para elas saírem e eu pedi, sabe, eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá para dentro, elas foram para dentro e a Beto falou, não, Sandra, a gente tem que ir, ela tentando me puxar e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo e ele, posso te dar um beijo? E eu deixei na frente da minha sogra e a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo, repreendendo e pedindo ao senhor. Não, ela não falou nada com o Edu? Não, ela não falou nada com o Edu? Não, ela clama e a gente, isso o Edu vê, isso o Edu vê, isso ele vai matar ele, ele vai matar ele. Mas ele não estava lá mais não? O quem? O mendigo. O mendigo e ele saiu depois do beijo, depois do beijo ele saiu, só que aí eu entrei no carro e ele continuou falando e eu falando assim, vem sozinha, eu me encontro na rodoviária, eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende, senhor, repreende, eu falei assim, aí eu olhando para ele, ele marcou comigo lá na rodoviária, eu falei, não, eu vou. E a sua sogra deixou você sair? E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Voltamos a esse assunto estranho, muito estranho. Olha, estou quase com 34 anos de idade, eu não me lembro de ter assistido, de ter visto algo que mexesse tanto com o meu desentendimento. Debaixo desse sol, reforça o entendimento de que nada sei, pouco sei, quase nada sei. Esse caso, da moça, do mendigo, do personal, fizeram um boom na minha cabeça. Pois é, é muito difícil compreender as razões, as circunstâncias, os motivos. Mas esse áudio revelador demonstra aí uma certa, talvez, confusão religiosa, com uma certa atração. A gente não sabe, de fato, a profundidade do caso. Eu vi fotos em que o mendigo estava bem vestido, asseado, de banho tomado, com uma aparência até normal. Você percebe que ele, em alguns momentos, no próprio áudio, deixa claro que ele tenta seduzir a mulher, tenta beijá-la. Como a gente sabe que essa situação, esses encontros dos dois, a níveis carnais, não foi uma vez só que aconteceu. E o cara, de certa forma, seduziu essa mulher também. Não sei se se aproveitou de uma vulnerabilidade dessa mulher. A gente não sabe o que aconteceu. Mas ele também, de certa forma, seduziu. Nós não sabemos a relação pessoal, nós não sabemos a relação no relacionamento. Qual era o teor dessa relação entre ela e o personal? Será que a relação estava boa? Será que não faltava algo a ela? Por mais que o cara tenha uma certa aparência, como era esse cara na cama? Qual era o comportamento desse cara na cama? Será que ele a satisfazia? Será que ele dava conta, independente de ser forte, masculino, atrativo para a mulher? São várias perguntas que devem ser feitas para a gente ir tecendo uma teoria, tentando entender o absurdo, tentando entender aquilo que não dá para ser entendido. A olhos nus, sem uma análise profunda e minuciosa. Curta bastante esse conteúdo. Vamos aqui trabalhar, vamos tentar entender esse caso absurdo. Deixo aqui no comentário fixado o meu canal do Telegram. Conteúdo específico que só posto lá. A comunidade está muito boa e é gratuita. Posto assuntos, temas que eu só postarei lá. Só para os amigos que estiverem lá. Então aqui no comentário fixado está o canal do Telegram. Eu te espero lá. De graça. Então são várias circunstâncias, são várias situações que nos levam a buscar entender esse absurdo. Buscar compreender essa coisa que está difícil de entender. Essa mulher talvez também tenha confundido as coisas nessa questão religiosa, a questão samaritana, a questão caridosa, a questão de ajuda a essa pessoa. Além desse cara ter seduzido ela, esse mendigo ter seduzido ela, quem é esse mendigo? Não é porque o cara está na rua, não é porque o cara está em situação de miserabilidade, que ele é um zé ninguém. Existe muito cara inteligente nas ruas, gênios nas ruas. Mas que por um histórico de problemas, de dor de cabeça, inferno na relação, inferno dentro de casa, o cara prefere morar debaixo da ponte. Porque por mais que ele esteja em uma condição miserável, vamos dizer assim, ele ali tem paz. Então não é porque o cara está na rua que ele é pingaiado, drogaiado, não. Pode ser um cara bom. Pode ser um cara extremamente inteligente e persuasivo. No meio evangélico, no meio crente, existe muito essa questão, né? Ah, Deus falou comigo, o propósito, são falas evangélicas. Eu que sou crente, eu compreendo esse linguajar. Não duvido, pode misturar as coisas, pode acontecer de ser misturadas as coisas. A voz de Deus, o propósito, com uma questão de interior, tesão. Uma questão carnal, sendo misturada a coisas espirituais. Nossa! E que pode ter levado a tudo isso. Esse áudio na introdução demonstra exatamente isso que eu quero dizer. Uma grande confusão. Confusão esta que levou a tal ocorrido. Bizarro ocorrido, ao meu ver. Mas, nem tudo é tão bizarro e assustador, né? Que não tenha uma certa explicação. Mas o problema é achar a explicação precisa. Porque nem mesmo a pessoa que vivenciou a situação consegue explicar com muita clareza. Mesmo complicado. Isso aqui, também, novo comentário fixado. Se você, né, está tendo um problema de relacionamento, problema espiritual. Qualquer coisa que você deseja conversar com alguém que tenha uma certa bagagem de vida. Alguém que tenha, né, um certo caminho espiritual. E que possa te ajudar, né, muito. Chame lá nesse número de WhatsApp para uma mentoria de alto nível. Mas só chame lá caso deseje marcar dia e horário. Falarmos do tema a ser debatido e do preço dessa mentoria. Do contrário, não vou responder. Pois é, um WhatsApp de mentoria. Comentem bastante aqui também o que vocês pensam. O que vocês acham. O que vocês entendem por toda essa situação. O que vocês acham que aconteceu de fato. O que aconteceu para chegarmos a essa doideira que é esse caso. Stay hard. O que vocês acham que aconteceu de fato.